De treito, né? De treito ou é? Não, é de treito, é de treito. Meu caralho, mano. Foi por segundos que a gente não morre, a gente não morre, gente. Ah! Então, então, então. Pô, Zaza. Tava falando com ele, se mata, Zaza. Tava eu e o Ika na rede elétrica lá, aí o Zaza cheia. Eu fui pro flipper e vi o Ika morrendo. Antes de você terminar sua frase. Antes de você terminar sua frase. Calma.